O clima não anda nada bom para os petistas, e isso já faz tempo. Há alguns meses, Zeca Dirceu, filho do famigerado gangster Zé Dirceu, que está livre, apesar de condenado a 30 anos de cadeia, foi vaiado por populares em Itabuna, na Bahia. Ele ainda tentou reagir, mas foi aconselhado a ficar na dele. O clima não foi aconselhado, mas foi aconselhado. A deputada Glaise Hoffman, presidente nacional do PT, que aparece na lista da Odebrecht como amante, também foi vaiada em público. Ela estava num restaurante e, de repente, os presentes começaram a repudiar sua presença e proferir críticas mais alteradas contra ela. A petista ainda quis discutir, mas a segurança recomendou que ela desse no pé. Só que vai pro o怒re. Vai pro inferno. Vai pro alto, vai pro alto. Vai pro alto. Vai pro alto, vai pro alto. Vai pro o alto. Vai pro alto. Vai pra cima. Vai pro alto. E aí voce vai pro alto. Ele também também no meu desempenho. Atínhamos o cintura. O presidiário em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, tentou fazer um comício no sul do país e foi impedido pelas vaias e pela chuva de ovos. Ninguém queria sua presença ali e ele chamou de canalhas os que protestaram contra ele. Foi antes da campanha de 2018, mas lembrando sempre que o PT é que estimula protestos contra os outros. Manifestantes contra Lula fizeram uma caminhada com um caixão, representando o sepultamento do Brasil corrupto. E na sequência, o grupo se reuniu em frente à área coberta da Praça Central, de onde responderam a todos os discursos de prefeitos, deputados do PT e demais integrantes da caravana. Alguns incidentes também ocorreram, como no caso do ex-prefeito de São Miguel do Oeste e líder do PT, Nelson Foz da Silva, que foi atacado com ovos ao tentar passar pelo aglomerado de manifestantes contrários. Durante o discurso da presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, moradores em um prédio vizinho ao palco voltaram a jogar ovos. Tenham coragem, venham aqui, venham! Vem aqui! Não fica jogando ovo, não! O mesmo aconteceu no momento em que Lula iniciou seu pronunciamento. Os seguranças precisaram usar guarda-chuvas para proteger o ex-presidente. E finalmente o jurista e professor universitário Celso Bandeira de Melo, na PUC de São Paulo, tentando fazer militância esquerdista. Ele foi calorosamente vaiado pela plateia após elogios a Lula. O resultado? Lógico, não podia ser outro. Mais felizes com o período de maior progresso na história do Brasil. O período de maior nivelamento na história do Brasil. O governo desse grande homem que está preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Que maravilha! O governo desse grande homem que está preso, Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo isso é prova de que a população brasileira repudia o PT, Lula e seus seguidores. Impossível entender como existem pesquisas que colocam Lula na dianteira da sucessão presidencial. Tudo isso só pode ser uma grande piada.